Oi meu amorzinho, como é que você está? Você sabia que quando o Senhor Jesus, ele era uma criança que Maria e José criavam ele, ele era apesar de ser Deus, ele era uma criança muito obediente aos pais dele? Pois é, ele obedecia a papai e a mamãe em tudo, ele era estudioso, ele era obediente, o que papai e mamãe mandavam fazer, ele fazia, então assim como ele era obediente, ele quer que a gente também seja, porque ele veio para dar um exemplo para a gente. Quando a gente é obediente a papai e a mamãe, a gente agrada muito a Deus e ele abençoa muito a gente e pode proteger a gente de todo o mal, não é verdade? Porque assim a gente está fazendo a vontade de Deus e deixando papai e mamãe felizes, então meu amor, vamos fazer igual como o Senhor Jesus fez e sermos obediente a papai e a mamãe? Porque eles só querem o nosso bem e o Senhor Jesus, principalmente, ele é o nosso maior exemplo. Fique com Deus meu amor, que ele te abençoe para sempre, em nome de Jesus. Um abraço da Titia Dai.